O que é um mito? Algo em que as pessoas acreditam e que não pode ser provado. Na verdade, isso é um engano. Ok, um mito é algo que é um engano, e não apenas não pode ser provado. Ele não pode ser provado porque ele não é verdade. É uma verdade que jamais pode ser comprovada. Porque se pudesse ser provado, então seria verdade, certo? Mito número um. É esse aqui, ó. Falar a respeito de dinheiro, basicamente, não é espiritual. Você já viram o Michael Mordock? Tudo que você tem que fazer é assistir a ele por um momento. E você vai, quero dizer, se isso representa o cristianismo, é isso que algumas pessoas enxergam. Nós vivemos no meio de muita corrupção, manipulação, extorsão, vigarice, charlatanismo, escândalos, tudo isso em torno de nós, todas essas apelações ímpias por dinheiro. E isso é vergonhosamente feito em nome de Jesus Cristo. E eu digo a vocês, esses homens, naquele dia, aqui está uma coisa a respeito do dinheiro. Ele é a personificação de tudo o que os homens podem fazer. As pessoas não querem o dinheiro por amor ao dinheiro. Elas querem o dinheiro por amor do que o dinheiro pode comprar. E o que o dinheiro pode comprar? O dinheiro pode comprar tudo o que os homens podem dar. Você percebe a diferença? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O que Deus pode dar e o que Deus tem a oferecer, em contraposição ao que os homens podem dar e o que os homens têm a oferecer, que é personificado pelo dinheiro. Realmente é. Isso é simplesmente dizer que o dinheiro é uma maneira fácil de acumular tudo o que os homens podem fazer. Veja, normalmente nós não gostamos de admitir que nós ficamos inquietos com Jesus. Normalmente você diz, eu estou inquieto com esse pregador. Você não quer admitir que na verdade é Cristo. Mas Cristo tem algumas coisas a dizer a respeito do dinheiro que são bastante inquietas. Nós vivemos num país que ama o dinheiro. E eles amam tudo o que ele pode comprar. Eles correm atrás dele. Nós somos um país que tem fome de dinheiro. Nós vivemos no meio disso. Nós somos como peixes. Nós nem sabemos que nós estamos encharcados. só porque nós vivemos nesse meio ambiente de tanta ganância e cobiça ao nosso redor. E nós, de fato, podemos acabar aceitando isso. Jesus se senta na sua frente. Ele abriu tudo isso para nós. Irmãos, você sabe o que tipo de coisa que ele disse? Ele disse, não a junteis para vós tesouros aqui na terra. Não a juntem tesouros aqui. Você diz, senhor, eu tenho uma conta bancária aqui. Eu tenho uma conta corrente. Eu tenho um fundo de aposentadoria. Eu tenho essas coisas. Não a juntem para vocês mesmos. Senhor, não há espaço para juntar um pouquinho se eu quiser comprar alguma coisa amanhã. Eu não deveria guardar algum dinheiro aqui? E o que acontece é que nós realmente queremos pegar as palavras de Jesus. Nós queremos apresentar todas as exceções possíveis. Mas a verdade é que Jesus estabeleceu isso. Ele disse, não a junteis tesouros para vós aqui. Não os a juntem. Não os a juntem. E por que não? Porque o negócio é que se você acumular aqui, você não alcança a recompensa eterna por eles. E a promessa é que se você os juntar aqui, você tem coisas como ferrugem, ladrões, colapso econômico. Eu me lembro de um missionário falando sobre o fato de que não seria glorioso se nós pudéssemos dizer que quando o mercado de ações faliu várias vezes, nenhum cristão foi jamais prejudicado por isso, porque o seu investimento está onde ele não pode ser tocado pelo desastre financeiro. E Jesus vai até um jovem rico e diz, vende tudo. Você diz, é, mas ele sabia qual era o ídolo dele. Irmãos, eu digo a vocês, nesse país o dinheiro é um ídolo para a maioria de nós e nós não estamos dispostos a admitir isso. E ele disse, vai e vende tudo e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Nós, irmãos, ele disse, a não ser que você abandone tudo o que tem, você não pode ser meu discípulo. E quando ele entra na sua vida, ele assume o controle do dinheiro. E o que ele está te dizendo é, se você for estocar dinheiro aqui, se você for economizar dinheiro por qualquer razão, é melhor você fazer isso com algum tipo de convicção bíblica, depois de você ouvir a declaração que ele fez. Não a juntem, não façam isso, não ajam dessa forma em relação ao seu dinheiro. E ele vem e diz outras coisas loucas, vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Qual que isso parece? O que significa eu estar servindo ao dinheiro? Isso é uma conversa não espiritual? Isso não é nem um pouco não espiritual. Acerta direto no coração, você não pode servir a Deus e o dinheiro. Você fica ansioso quanto ao desempenho do mercado de ações, certo? Você vai ficar ansioso. Você vai viver ansioso. Mas se você acumula dinheiro lá no céu, você percebe? Realmente, isso é incredulidade. Muito disso é incredulidade. Você passa mais tempo pensando em dinheiro do que pensando em Deus e em servi-lo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós gastamos muito tempo nos preocupando com dinheiro. E ele diz, não se preocupem com dinheiro. Irmãos, esse é um assunto muito espiritual. Muito espiritual. Não é ímpio e não é não espiritual. Mas veja, Jesus não era como Benny Hinn. Ele não ficava falando lá, gritando para as pessoas o quanto ele precisava do dinheiro delas. Esse não é o tipo de conversa que nós estamos falando. Esse tipo não é espiritual. Nós estamos falando do tipo de conversa sobre dinheiro que mostra onde está o seu coração, ao que você é devoto, pelo que você está dando à sua vida, o que você ama. E nós vivemos num país de amantes do dinheiro. Irmãos, o que acontece é que nós vivemos tanto nesse meio ambiente de comerciais e nós temos que ficar satisfeitos. E mais dinheiro vai nos fazer felizes e tudo isso. E nós somos atingidos. Somos atingidos. Quer dizer, John Piper fala sobre o fato de que ele acredita que nós vivemos numa Disneylândia. Isso aqui não é real. As pessoas simplesmente vivendo para aposentadoria. Nós temos tantas pessoas acumulando. Todas essas aposentadorias, todas essas economias, todo esse para o amanhã. É uma rede de segurança. Em que você está confiando? Você está confiando no Deus que disse que proveria todas as suas necessidades e nós podemos ir mais à frente com isso. Vamos adiante. E quer saber, quando Jesus está ensinando a respeito disso, sabe o que ele disse? Ele olhou para os ricos e olhou para os seus discípulos depois de um desses ricos ter ido embora porque ele queria as suas riquezas mais do que ele queria a vida eterna. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, Vocês sabem o que ele disse? Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade, eu vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui está o mito número dois. Eu não sou rico. Deixe-me dizer uma coisa. A maioria do mundo vive pelo mão e boca. Em outras palavras, eles trabalham hoje e eles comem hoje. Se eles não trabalham hoje, eles não comem hoje. Irmãos, nós vivemos na Disneylândia. Esse é um mundo de faz de conta. A maioria de nós não vive dessa forma. Nós temos tanto. Até mesmo vocês que são solteiros. Vocês sabem disso. Você pode conseguir um emprego aqui onde você tem dinheiro para ir comprar um par de tênis a hora que você quiser. E eu digo a vocês, está chegando um dia em que Jesus Cristo vai nos arrasar por como nós temos gastado nosso dinheiro. Na verdade, no fim. Veja, nós gostamos de dizer, nós gostamos de ser pragmáticos, nós gostamos de dizer, mas eu conheço pessoas que estão acumulando um monte de dinheiro e elas parecem ser cristãs, mas elas parecem amar o dinheiro ao mesmo tempo. Veja, nós gostamos de olhar para essas pessoas e dizer, ele é um cristão e isso é verdade a respeito dele. Quando Jesus disse, não. Se isso é verdade a respeito dele, não é um cristão. Você percebe? Nós invertemos isso com frequência. Irmãos, Jesus disse, quando ele disse, eu não tenho lugar nenhum para reclinar a minha cabeça, quando ele está dizendo as pessoas para segui-lo, quando ele está dizendo que essas pessoas para vender tudo. Irmãos, vocês não querem olhar para isso e dizer, bem, isso não diz respeito a mim. Eu sou um americano de classe média hoje em dia, porque afinal nós vivemos onde nós vivemos, nós vivemos nas comunidades, nós vivemos num país de comunidades cercadas de piscinas e todo esse tipo de coisa. Irmãos, nós queremos ser muito cautelosos. Nós queremos ser muito cuidadosos quando nós dizemos, é, certamente, ele vai entender, porque eu tenho uma família, eu quero cuidar, eu quero ter um carro, eu não quero que ele quebre. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Ouça o que ele diz, eu não tenho lugar para reclinar a minha cabeça e ele nos chama a segui-lo. E eu estou dizendo que é pecado ter uma casa? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, irmãos, nós vivemos num meio ambiente onde nós precisamos tomar muito cuidado, nós vivemos num lugar rico e próspero. Mito número 3. Ora, esse é bem sutil, mas nós temos que vigiar, porque nós realmente podemos ser tentados por ele. Mito número 3. Deus precisa do meu dinheiro. E você diz, talvez você não sinta que você pensa dessa maneira, mas, sabe, nós podemos ler coisas nas Escrituras. como isso, roubará o homem a Deus? Você conhece, muitos de vocês conhecem isso. Malaquias 3.8 Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, nos dízimos e nas contribuições, como a audições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Quer dizer, versículos como esse que tem a tendência de nos ver, ou seja, nós temos uma inclinação natural para as obras. E vocês sabem o que é uma mentalidade de obras que nós somos capazes de dar para Deus, que Ele precisa do que nós damos a Ele. Há pessoas que trabalham para Deus e elas dizem, sabe, eu fiz tudo isso para Deus, como se Ele precisasse que elas fizessem tudo isso. E agora, eu espero isso e aquilo outro. As pessoas têm essa mentalidade de que, de alguma forma, Deus precisa do nosso dinheiro. Vocês percebem, é um teste para saber para onde está direcionado o coração. Vocês sabiam que no texto que é citado com tanta frequência, Malaquias 3, 8 e 9, na verdade, em que é que Deus está realmente sendo roubado? Ele estava sendo tão roubado nos dízimos e nas ofertas. ou, ao invés disso, Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Por quê? Porque eu preciso disso? Não. E depois, fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Vocês percebem em que Deus está sendo realmente roubado? É aí que está o roubo. Vocês enxergam porque Deus quer que nós demos? Porque é um teste para os nossos corações. É um teste de quem nós amamos. É um teste a quem nós servimos. E no que Deus está sendo roubado pelo seu povo, é do seu povo colocá-lo à prova. Você sabia que Ele adora ser colocado à prova? Não de uma forma provocadora, não de uma forma presunçosa, mas de uma forma em que nós dizemos, eu acredito nas suas promessas, eu vou dizer uma coisa a vocês, acreditar nas promessas de Deus nunca é presunção. Se Deus disse, vocês podem bancar, pessoal. Isso nunca é presunção, isso é fé. Se vocês estiverem numa situação em que fazer o que é correto vai custar dinheiro a vocês, não deixe que o dinheiro seja o problema. Deus é plenamente capaz de prover. Deus nunca está... O braço dEle nunca está encolhido, nunca está paralisado e nunca está quebrado para ajudar o seu povo. Você faz o que é certo, você se preocupa com o que é certo. Você diz, é, mas se eu acumulei, se eu realmente fiz alguma dessas coisas radicais que você diz, se eu realmente levei você a sério e eu realmente não acumulei tesouros aqui nessa terra. O que vai acontecer com a minha família quando estiver numa situação em que... Veja, você pode perder, você pode perder, sem talentos de ouro ou mesmo, ainda melhor, ter investido no céu e esse Deus não é capaz de te dar muito mais do que isso? Deus é capaz de cuidar da minha esposa e dos meus filhos se eu morrer e não tiver aposentadoria? Você diz, isso é presunção. Bem, talvez. Ou talvez isso seja fé. Mito número 4. Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais feliz. O mundo pisca os seus para-choques dizendo, aquele que morre com mais bugigangas vence. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as riquezas não livram no dia da ira. Você acha que você vai vencer se você tiver mais bugigangas e for para o inferno? A pessoa está procurando felicidade e dinheiro. Ela pode conseguir um pouco e temporariamente. E isso é como todo pecado, certo? Os prazeres nesse mundo durante um período. O problema disso é que no final vai terminar no inferno. A pessoa que se entrega ao dinheiro. E assim, mesmo que ele dê a você alguma satisfação e gratificação e mesmo que ele compre alguma coisa do que o homem pode oferecer, aquele carro novo que faz você se sentir bem por um dia, o problema é daqui a mil anos, aquele carro novo não vai fazer você se sentir bem quando você estiver sofrendo por causa dos seus pecados e a fumaça do seu tormento subindo para tudo sempre. Vocês percebem? O problema é que não importa o que o dinheiro possa fazer aqui. O juízo está vindo. Pessoal, essa é a realidade. Nós podemos dizer se eu tivesse mais dinheiro eu seria mais feliz. Sim, mas que tipo de felicidade você está buscando? Sabe quem são as mais gratificadas? Não aqueles que herdaram, mas aqueles que trabalharam para adquirir. Aqueles que herdam são muito mais miseráveis porque eles não trabalharam. Há algo no trabalho que traz mais gratificação do que o próprio dinheiro. Provérbios 23, 4 Não te fatigues para enriquecê-los. Tenha discernimento suficiente para desistir. O que? O que eu devo discernir? Eu devo discernir que me esforçar para adquirir riqueza, sabe? Provérbios é um livro de sabedoria, não é? Quer dizer, sabedoria tem a ver com o quê? Sabedoria tem a ver... Lembram-se do nosso irmão que veio aqui e disse sabedoria tem a ver com a antecipação das consequências. Sabedoria tem a ver com olhar para o caminho e ver para onde esse caminho em que estou vai me levar. Quer saber? Uma pessoa que é sábia desiste de adquirir um monte de riquezas. Por quê? Porque se você é sábio, você olha para frente e vê. Isso realmente não satisfaz. Se eu tiver o jeito de ganhar dinheiro, isso não deve ser para adquirir riquezas. Vocês ouviram essa parte, certo? Nós devemos ser capaz de trabalhar com as nossas mãos para termos como ajudar os que têm necessidades. É isso que está escrito em Efésios. Mas é através de adquirir riquezas. Irmãos, é novamente essa mentalidade de armazenar aqueles que pegam dinheiro e não são ricos para com Deus e enchem os seus celeiros com Ele. Estão encrencados. Irmãos, a felicidade nunca foi vinculada ao dinheiro. Deus nunca, jamais prometeu isso. Onde Ele promete a alegria? na Sua presença. Ele promete a alegria. Ele promete que há alegria na salvação. Alegria. Quando Ele diz aos seus discípulos, regoziai-vos, porque os vossos nomes estão escritos. Onde? Nos céus. Quando não há mais julgamento de Deus em sua lei contra mim. Eu estou livre, eu estou perdoado e o que Cristo fez na cruz é meu e não há mais nenhuma condenação. Por isso vale a pena se regozijar. Não o dinheiro, amigos. Mito número 5. As minhas ofertas dizem pouco a respeito da minha espiritualidade. Eu sei que às vezes nós temos jovens aqui dizendo que a minha espiritualidade normalmente é medida pelo quanto eu vou para as ruas e evangelizo. Ou a minha espiritualidade depende do quanto eu memorizo as escrituras. Aqui está um homem que é chamado de irrepreensível. O nome dele é Jó. Aqui está Jó como alguém que é conhecido como irrepreensível. Se eu retive o que os pobres desejavam ou fiz desfalecer os olhos deles ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele comigo, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai e fui o guia da viúva desde o vento da minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de roupa ou necessitado por não ter coberta, aqui você tem um homem que é chamado de irrepreensível. Mateus 6,21 porque onde estiver o vosso coração estará também o vosso tesouro. Então, esse é um padrão de onde está o seu coração. Lucas 16,8 Os filhos desse mundo são mais sagazes. Os filhos desse mundo são mais espertos do que os filhos da luz em lidar com a sua própria geração. E isso tem a ver com o que eles fazem com o seu dinheiro. Se você olhar para isso em provérbios, quer dizer, basicamente, é um padrão de esperteza. É um padrão de incapabilidade. É um padrão de onde o seu coração está. É um padrão do que agrada ao Senhor. É um padrão do jejum que Deus exige. É um padrão de perfeição. É um padrão de todas essas coisas. Pessoal. É um padrão daqueles que são abençoados pelo Pai no dia do juízo. Você acha que as suas ofertas não têm nada a ver com o estado da sua espiritualidade? É claro que tem. Mito número 6 Se você doar, Deus vai fazer você ficar financeiramente rico nesse mundo. E isso é um mito. Paulo era uma pessoa bem generosa. E ele diz, Ora, basicamente, resumindo a minha vida, o que eu consegui foi isso. Muito trabalho, prisões, açoites, sem medida, perigos de morte, cinco vezes recebido das mãos dos judeus, 40 açoites, menos um, três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, três vezes em naufrágio, uma noite, um dia, passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos por aí, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, e muitas noites sem dormir, em fome, sede, Jesus, frio e nudez. Parece que ele não tinha comida, não tinha roupas, ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça, o que a proposta faz lembrar de alguém, quem sabe, do Senhor. Jesus foi o que mais deu entre todos os que vieram em carne humana. E você acha que ele veio aqui e encontrou grandes riquezas? Ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Irmãos, não há nenhuma promessa de Deus, apesar do que todos esses caras que pregam prosperidade material e riqueza estão dizendo é mentira, é falso e isso não pode ser aprovado pelas Escrituras. Na verdade, geralmente, quanto mais fielmente você serve a Cristo, mais você vai ser perseguido, mais perdas você vai ter. Lembram-se sobre os quais nós falamos? Quando eles se identificaram com aqueles cristãos na prisão por causa do Evangelho, o que aconteceu? Os bens deles foram saqueados e eles não foram acrescentados. Eles visitavam aqueles que estavam na prisão sem dúvida, usavam seus recursos financeiros, davam seu dinheiro, ajudavam, supriam. E em muitas prisões no Oriente Médio, se você não tem quem venha e traga suprimentos e comida, hoje também é como aqueles dias, você não come. Eles estavam provendo em Provérbios 19, 17 quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e este lhe paga o seu benefício. Bem, eu não posso dizer que sempre há reembolso nesse mundo. Então, se você faz isso com simplicidade, veja, isso é o grosso da coisa, vocês sabem. Eu não posso dizer a vocês o que eu sinto em relação àquele cara chamado Michael Murdock, mas eu me lembro de um novo convertido e ainda ter ele conversando sobre semear aquela semente de mil dólares e acabar com a pobreza. Você sabe quem é o cara de quem eu estou falando? Já existiu um charlatão. Irmãos, esse conceito. Veja, muitas pessoas dão porque não há nada além da ganância. E elas dão porque elas querem ficar ricas. E eu digo a vocês, só por causa das mentiras da teologia da prosperidade, isso não quer dizer que nós vamos atirar o bebê para fora do banho. Isso é bíblico, é real, é verdadeiro e está prometido. E eu tenho todo motivo para esperar que quando eu doar, Deus verá e atenderá as minhas necessidades. Mito número 8. 10% é de Deus, 90% é meu. Irmãos, eu espero que vocês já tenham visto. Deus diz no Salmo 50, de tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as animarias dos milhares. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu e quando nele, tudo o que nele contém. Talvez vocês conheçam o Salmo 24, o Senhor pertence à terra e tudo o que nele há. O mundo e os que nele habitam. Irmãos, é dele. Ele diz para Jó, porque tudo o que está debaixo de todos os céus é meu. Irmãos, todas as Escrituras falam sobre nós como escravos, como mordomos, administradores. A propriedade é dele e foi confiada a nós. O número 9, o dízimo é o padrão do donativo cristão. E eu não duvido que muitos de vocês tenham acreditado nesse mito. Nós temos pessoas aqui que vêm à igreja o tempo todo e elas estão convencidas de que o dízimo é o padrão de Deus nos donativos. Não é. Deixe-me dizer isso claramente. Não é. Veja, muitos gostam de recorrer a Malaquias 3,8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E é claro que isso se refere aos dízimos. Então, as pessoas trazem isso para o Novo Testamento e dizem, sim, quando Jesus está falando com os fariseus, eles dizimavam a hortelã, o endro e o cominho. E Jesus diz que eles deviam fazer aquelas coisas. Mas o que eu tenho que lembrar a vocês é o seguinte, antes daquele véu ser rasgado em duas partes, Jesus também guardou a Páscoa e ele também disse aos leprosos que ele curou para irem se mostrar aos sacerdotes. Ele respeitou o sistema do Antigo Testamento. Mas quando você chega ao Novo Testamento, você não encontra nenhuma menção do dízimo. Quando aqueles apóstolos foram para os gentios que não tinham o Antigo Testamento, eles nunca fizeram menção de dízimo. Deixe-me dizer isso. O dízimo, em outras palavras, 10%, nunca foi o padrão nem no Antigo Testamento. Você diz, o quê? Nós sempre fomos ensinados assim. Sim, pelos caras da teologia da prosperidade. E às vezes, por homens bons, mas biblicamente equivocados. Mas ouçam, eu não quero entrar em um debate amplo sobre o dízimo nesse momento, mas eu apenas quero ler uma curta sinopse do John MacArthur. MacArthur diz, você paga 10% para os levitas, isso é o dízimo. Você paga eles enquanto eles desempenham serviço em favor de Deus no governo. Você paga 10% em favor dos festivais nacionais que eram realmente muitos. Então, você paga outros 10% a cada três anos que iam para os pobres e para as viúvas. Então, se você desmembrar isso, isso seria cerca de 23,3 por ano. Bem, o que era isso? Era um sistema de impostos. Isso era um sistema de taxação para suprir as atividades religiosas do governo, bem como as suas necessidades de sustento. Então, quando as pessoas dizem hoje, nós queremos dizimar como eles fizeram no Antigo Testamento, elas não podem parar nos 10%. Para começar, elas têm que dar 23,3%. Em adição a isso, você paga o imposto do meio ciclo do santuário a cada ano. Em adição a isso, se você possui um campo, você tem que fazer a colheita de forma circular e deixar os cantos franqueados para os pobres. Era um plano de compartilhamento. Se você deixar cair o seu feixe da carroça caminho do celeiro, você tem que deixar isso cair para os pobres. Então, ele calcula que sob o sistema do Antigo Testamento, você dava, na verdade, cerca de 25%. Ora, se você vem dos círculos que amam Malaquias 3,8, você diz, irmão, você gosta de ser bíblico, por que você não prova tudo isso no Antigo Testamento? Porque eu não quero fazer um estudo amplo sobre o dízimo nesse momento, mas apenas ouça-me aqui. Malaquias 3,8, não diz que o homem rouba a Deus não dando os dízimos. Ele diz, em primeiro lugar, os dízimos são plural, mas, em segundo, ele diz, dízimos e ofertas. Você vê, a lei ordenava que você desse tanto que, segundo MacArthur, era cerca de 25%. O assunto das ofertas voluntárias sequer foi abordado. Isso era muito mais do que os dízimos. E Deus disse, vocês me roubam, não em relação aos dízimos, vocês me roubam em relação aos dízimos e as contribuições e as ofertas, aquelas ofertas voluntárias. Isso. Ouça, os gentios, aquelas pessoas em Corinto eram gentias. Elas não tinham as escrituras do Antigo Testamento. Quando Paulo chegou lá, ele disse, em segundo aos Coríntios, capítulos 8 e 9, ele diz, eu vou convencer esses coríntios a ofertar. Se ele tivesse uma lei a qual ele pudesse recorrer, ele teria feito isso. Mas vocês notaram? Silêncio absoluto. Aqui ele recorreu. Ele recorreu ao exemplo dos Macedônios, cujos corações ardiam de amor. Você simplesmente não conseguia impedi-lo. Ele também recorreu a outra coisa, o exemplo de Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre para que nós, pobres, fôssemos feitos ricos. Ele usou o maná como um exemplo. Lembram-se? Ninguém tinha de mais e ninguém tinha de menos. E ele fala de Deus, amando ao que dá com alegria. Ele fala sobre essa regra básica de que se você semeia com abundância, você colhe com abundância. Mas se você semeia pouco, se você semeia com abundância, você colhe muito. Ele disse isso. Ele também disse. E pelas suas doações, você também supra as necessidades deles. Então existe isso. Isso pode alegrar a sua alma quando você doa. Você supra as necessidades das pessoas. Ele também disse. Se você dá, Deus irá receber graças. Ele o glorifica. Ele também disse. Se você dá, as pessoas para quem você dá, vão reconhecer você, vão amar você, vão apreciar você e vão orar por você. Eles vão orar por você. Ele recorre a todas essas coisas. ele tem, quer dizer, mais e mais e mais e mais e mais. Ele recorre a tudo que ele pode recorrer e ele não apela para os dízimos. Ele nunca fez esse tipo de apelo aos gentios. Então se você tem essa mentalidade de 10% e você diz, o que você está dizendo? Quanto nós devemos dar? Bem, eu não sei, mas a viúva deu tudo. Isaquiel deu a metade e os cristãos primitivos davam as suas propriedades. Qual é o padrão? Irmãos, eu não vou ser a consciência de vocês, mas se vocês vêm e assinam um cheque de 189,23 centavos de dólar. Irmãos, isso é bem ser legalista. Isso não parece ser um cheque dado com amor ou que é dado com alegria. É um cheque que geralmente, eu compreendo que se você vendeu algo e você conseguiu exatamente aquela quantia que você queria doar e você dá como quando a propriedade é vendida e há alguns daqueles colegas que dão exatamente o total disso. Como eles prometeram fazer, mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Não, irmãos, não façam das suas doações uma legalidade. Doem com amor. Doem com alegria. Número 10. Somente se Deus prover, nós poderemos fazer a obra. Irmãos, Deus tem provido. Eu simplesmente menciono Hudson Taylor para vocês. Houve um dia em que ele estava cantando, ele tinha uns 100 missionários trabalhando no campo. Os fundos estavam entrando. Um dos rapazes o estava observando e ele estava lá assobiando. Ele estava assobiando. Jesus. Eu não me lembro da canção que ele realmente estava cantando. e nós cantamos. Talvez eu consiga me lembrar. Mas ele estava lá assobiando. E o rapaz olhou para ele e disse, você está assobiando? E ele continuou, você tem todos esses missionários lá na China e lá fora no campo e não está entrando nenhum dinheiro. E você está assobiando como se nada estivesse acontecendo de errado? E ele disse, eu tenho uma moeda no meu bolso e todas as promessas de Deus. Sabe qual é a verdade? Deus nos fez promessas. Vocês se lembram? Havia uma promessa de que eles cruzariam o Jordão e entrariam na terra de Canaã onde eles derrubariam as muralhas de Jericó. E quer saber? Era na estação da cheia. Você diz, é bem difícil atravessar o Jordão na estação da cheia. Bem, não se Deus fizer as águas pararem e fizeram um milagre e amontoar as águas para que você passasse a pé enxuto. Assim é muito fácil atravessar. Mas vocês notaram? Deus não interrompeu simplesmente as águas quando eles estavam cerca de 1,6 km olhando através de minóculos e vislumbrando o horizonte. Na verdade, os sacerdotes tiveram que chegar e colocar os seus pés dentro da água. Irmãos, isso é muito parecido com as promessas que Deus tem feito a nós. Vejam, para nós dizermos que nós temos que esperar para fazer algo que Deus nos chamou para fazer até Deus nos dar a provisão para fazê-lo. Por acaso, isso é fé? Isso é viver pelo que se vê. Isso não é viver por fé. Isso é caminhar por vista. É dizer, eu tenho que ver antes de nós podermos avançar. Eu tenho que ver antes de nós nos envolvermos na obra de Deus. Isso não é confiar no Senhor. Nós precisamos confiar nele, acreditar nele. É um mito você achar que tem que olhar a conta bancária antes da igreja do Deus vivo decidir o que vai fazer. isso é um mito. Mas essa é a maneira como o mundo funciona. é um mito. 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 É um mito.